E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal! Hoje com uma dica simples para você que faz suas instalações elétricas. Hoje eu vou mostrar como fazer o fechamento de um quadro monofásico 127V para você que precisa de um mínimo de segurança para suas instalações elétricas. Esse foi o vídeo que eu postei há mais ou menos 2, 3 meses atrás que deu a maior repercussão aqui no canal por causa desse tipo de fechamento. Muitas pessoas entraram no canal e comentaram falando que esse tipo de fechamento aqui não está de acordo com a norma. A norma mudou aí e precisa de um barramentozinho com um pente como esse para você colocar aqui no lugar desse jump. Está vendo aqui esse jump que eu fiz aqui? Está no vídeo que eu postei há 2, 3 meses atrás. Vou colocar o link desse vídeo aqui para você dar uma olhadinha como que faz esse tipo de fechamento. Aqui eu só estou explicando como que eu fiz para tirar a dúvida de muitas pessoas. Esse jump que eu fiz aqui, muitas pessoas falaram aí que não se usa mais esse jump. Usa um barramento como esse daqui. Mas as pessoas esqueceram de ver no começo do vídeo que eu falei para as pessoas que não têm condições de invertir nas suas instalações elétricas e precisam de um pouco, um mínimo de segurança para que possa, quando acontecer um corto, desarmar, para que possa desarmar, ou acontecer que está pegando fogo em alguma coisa, a pessoa ir lá, desarmar o disjuntor. Mas o certo seria colocar esse barramento pente como esse aqui. Mas se a pessoa não tem condições de comprar, porque um barramento desse aqui custa monofásico, porque bifásico ou trifásico é mais caro. Monofásico custa de R$ 40 a R$ 60,00, um barramento como esse aqui. Um DR como esse aqui, as pessoas falaram também que precisa de um DR. A norma pede um DR. Um DR como esse aqui, ele custa aí de R$ 100 a R$ 180,00. Será que essas pessoas que não têm condições de fazer um quadro, um fechamento de quadro monofásico, ou 220 ou trifásico, o quadro que for, de acordo com a norma, têm condições de comprar um DR como esse aqui, que custa R$ 180,00 para colocar em um quadro de distribuição? Ou um DPS, pena que eu não tenho um DPS aqui para mostrar para você como que funciona, para mostrar como que você instala um DPS no seu quadro de distribuição. Mas o DPS, ele custa em uma faixa de R$ 40 a R$ 80,00. Então, será que a pessoa vai ter condições de comprar um DR, um DPS, e um barramento tipo pente como esse, para colocar no quadro de distribuição? Não, sendo que esse quadro de distribuição aqui é simples. É simples para as pessoas que não têm condições de invertir em suas instalações elétricas, mas que precisa de um mínimo de segurança. Esse foi o começo do vídeo que eu falei. E muitas pessoas aí estão falando que está errado, que tem que usar DR, tem que usar o barramento, tem que usar o DPS. Eu sei que tem que usar, mas será que as pessoas que viram esse vídeo têm condições de comprar isso? Sendo que 50%, 50%, 70% nas casas dos brasileiros, sequer tem um quadro de distribuição, a rede principal vem do padrão, né? Estou olhando, estou falando em motocontano aqui, porque o meu padrão está lá na rua, do meu lado direito, do seu lado esquerdo que está vendo esse vídeo. Muitas casas aí vêm com a rede, a rede vem direto do padrão e as pessoas já vão distribuindo. Então, o único disjuntor geral da casa dessas pessoas é o do padrão que a concessionária pede para colocar. Então, 50%, 60% das casas dos brasileiros sequer têm um disjuntor geral, um quadro de distribuição como esse. A intenção de fazer esse vídeo é para as pessoas que não têm condições e precisam de um mínimo de segurança. Você, eletricista, que vai fazer uma instalação como essa, você tem que pedir para as pessoas colocarem o mínimo de segurança, mas você tem que falar do DR, do DPS e do JAN. Mas vai das pessoas se vai querer invertir R$ 400, R$ 500 nesses itens para a sua segurança, para a segurança e suas instalações elétricas. Aí vem alguns aí e falam que está errado, que não sei o quê, que não sei o quê, que está fora de norma. A norma pede para usar, mas isso aqui, de acordo com a norma, está errado? Eu peço para você que dá uma olhada na norma lá e me fala aonde que a norma fala que esse tipo de fechamento aqui está errado. Mas ela pede para, no lugar desse jump aqui, eu colocar isso aqui, colocar DR, colocar DPS. Isso eu sei. Aí veio um cidadão aí, pegou o meu vídeo e mostrou para o engenheiro, o engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico falou que tudo estava errado. Primeiro, você não teria que pegar meu vídeo e mostrar para o engenheiro, porque não é por causa que o cidadão é engenheiro, se ele sabe de tudo. Porque até então, o engenheiro, ele vai se basear na norma, como eu, como qualquer outra pessoa, temos que basear na norma. Mas esse fechamento aqui é para as pessoas que não têm condições de investir em suas instalações elétricas. Eu sei que muitos eletricistas fazem isso aqui até hoje, porque muitas pessoas não têm condições de comprar esse equipamento caro para montar um quadro de distribuição de acordo com a norma. Será que as pessoas têm condições de montar um quadro de R$ 1.200 só os equipamentos para deixar de acordo com a norma? Não vai, a pessoa vai fazer como esse daqui. A instalação desse quadro aqui, que eu coloquei mais ou menos dois meses atrás, é o seguinte. Só não coloquei aqui o barramento de neutro que estava aqui e o de terra, senão o quadro vai ficar muito poluído, você não vai entender. Esse aqui é a alimentação dele, que seria dois cabos aqui, 16 milímetros, seria do azul e o preto, mas eu coloquei só o preto. O preto está entrando aqui no disjuntor geral, esse aqui é o disjuntor geral de 50 amperes. E desse disjuntor geral, eu jumpee aqui, está vendo? Eu jumpee e perdi a saída dele e jumpee aqui. Esse jumpee aqui é um disjuntor de 16 milímetros e é para o circuito de iluminação. E desse disjuntor, eu jumpee para esse outro disjuntor, para esse outro aqui e para esse outro aqui. Esses dois disjuntor aqui é para dois circuitos de tomada, quer dizer, um circuito para a tomada geral e um circuito para a cozinha. E esse outro disjuntor aqui é o disjuntor do chuveiro, o disjuntor de 40 amperes com um cabo aqui de 10 milímetros que a norma está pedindo agora. o chuveiro 5.500 watts, está pedindo um cabo aí de 10 milímetros para poder ligar o chuveiro. Ah, mas teria que colocar o barramento, aqui teria que colocar o DPS, teria que colocar o DR. A norma pede. Mas não é porque a norma pede que você faça um quadro de acordo à norma. E se você não tiver condições de montar um quadro de acordo à norma, você vai fazer um quadro como esse aqui, de acordo com as suas condições, de acordo com o seu gosto, que dá o mínimo de segurança para as suas instalações elétricas e que não vai colocar ninguém em perigo. Na hora que você estiver montando o quadro desse aqui, é só você dimensionar as cargas de acordo, fazer o dimensionamento correto, que vai ficar beleza, que vai ficar tranquilo. Porque aqui está errado, muitas pessoas vão falar mesmo. Muitas pessoas vão ser contra, muitas pessoas vão ser a favor, vão falar que isso, vão falar que isso, vão falar que é aquilo. Eu vou colocar outro vídeo aqui, fazendo um quadro de distribuição de acordo à norma. Já que vocês querem que eu faça um quadro de acordo à norma, eu vou colocar um quadro de distribuição de acordo à norma. Vou colocar também o link do vídeo que eu fiz, mais ou menos dois, três meses atrás, para você fazer. Pode fazer. E você aí, você aí que viu esse vídeo, que você criticou, falou que estava errado, falou que estava aquilo, falou que estava isso, dá uma olhadinha na norma lá e fala para mim o que a norma pede, sobre esse fechamento, se está certo. Me mostra aí aonde que a norma fala que está errado, que não pode fazer jump. Me fala para mim aonde que a norma fala que todo o quadro de distribuição é obrigatório TDR, DPS. Coloca para mim aqui, que eu vou dar uma olhada, vou fazer outro vídeo falando sobre o assunto. Fala aí, guerreiro, fala para a gente aí, porque conhecimento nunca é demais. Lembrando, gente, eletricista, velho, experiente aí, como muitas pessoas vêm aqui no canal, nunca sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Engenheiro também, elétrico também, que estudou aí nessas faculdades da vida, também não sabe de tudo. O único que sabe de tudo é Deus. O resto aqui na Terra, somos todos aprendizos. Não é atoa que você está aqui no canal, você chegou até aqui, né, porque você precisa de conhecimento. Porque o que eu posso fazer é tentar ajudar você a fazer as suas instalações elétricas. Você que não sabe nada, seguir o passo a passo e fazer, você mesmo fazer as suas instalações elétricas com segurança. Lembrando, na dúvida, chama um profissional capacitado para poder fazer a instalação para você. E antes de fazer qualquer instalação elétrica, desliga o disjuntor para evitar aí, para você não levar um choque elétrico. Se essa informação serviu para você de alguma coisa, deixe o link, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe. E se não serviu para você, para alguma coisa, só lamento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.